Viamara, sua concessionária Chevrolet. Vem cá, deixa eu aproveitar que o gerente saiu e eu vou te mostrar uma novidade Chevrolet. Não pode mostrar, né? Pode, só um pouquinho. Wilson, faz conta que eu não te encontrei aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar. Aqui no showroom da Viamara, você vai conhecer a mais nova novidade Chevrolet. Só um pouquinho. Esse é o nosso astro. Só um pouquinho, tá? Depois não fala pra ninguém. Você vai mostrar esse carro aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou mostrar aqui e ali. Ele não quer deixar mostrar, sabe por quê? Porque tá todo mundo aproveitando. Fala, eu quero lá conhecer o novo astro da Chevrolet. Tem que vir conhecer aqui. É, então pronto. Tá feito o convite. Tá feito o convite. Se eu conseguir, depois eu mostro no final, tá? Bom, então vamos falar de carro zero? Vamos falar de carro zero. A linha Chevrolet, você tem hoje na concessionária o quê? Eu tenho tudo. Tudo? Blazer, Tigra, família completa da S10, Família Mil, Corson, Indies, duas portas, quatro portas. Se a pessoa quiser uma Blazer hoje, tem? Tem a cor que ela quiser. Mesmo? Mesmo. Vem pra cá, vem falar com a gente, fala com os nossos vendedores. Se trouxeram o carro usado. Pega o seu carro usado na troca, faço troca com troco, aceito carta de crédito, faço leasing. Vamos mostrar mais aqui, vamos mostrar. Ó o Tigra, esse esportivo tá fazendo um sucesso, né? Uma sucessão maravilhosa. E eu tenho um super preço. Consulte a gente. Bom, vamos mostrar mais. Vectra tem várias cores? Tudo aquilo que o consumidor quiser. Vectra CD com câmbio automático, teto solar completo, com um pouco de couro, o que quiser. Mas vamos falar de preço de um carro zero, vai. Vamos pegar aqui, também bem procurado, da família Corsa. É o Corsa Sedan 1.0, com super preço, nas cores sólidas, R$ 13.200, com para-choques pintados, vidros verdes, R$ 13.200, e faço o que o consumidor quiser. Tem que vir pra cá pra ver o nosso atendimento. Tem vários planos, tá? Mas pode ser feito em até quantas vezes? Até 36 vezes. Boa, boa. Atendimento personalizado aqui da Via Mar. Por exemplo, agora é semi-novo, né? Semi-novo. Que ano que é esse carro? Esse não é semi-novo, parece que é um zero, você tá vendo? 98. 98. É um Corsa Super 4 Portas 98, com travas, alarme, vidro verde, por R$ 12.000, com garantia de motor e câmbio, priori, garantia de procedência. Muito bem. Eu garanto a procedência do carro. Opa, ótimo. Vem cá, Marquinhos, mostra aqui. Vem cá, vem cá. Você tá comprando esse carro? Você tá olhando muito? Tô olhando. Tô olhando? Tudo bem? Você que é o Alex? Ele é o miudinho? Eu tenho. Ó, você vai ter um atendimento personalizado. Vamos mostrar mais aqui, Wilson. Vem cá. Ó, tá quase saindo um negócio. Mas se vendeu esse, tem outras cores. Tem mais de 250 unidades de carro usado. Mais. Esse Vectra aqui. É o Vectra GLS 97, completo com ar-condicionado, por R$ 21.800. R$ 21.800. Cadete? Vamos mostrar. Tô falando que tem tudo aqui, gente. Quem não quer esse Cadete? É o Vectra GLS 97, por R$ 10.400. Cadete novo de tudo. R$ 10.400. R$ 10.400. Tem um pátio lotado. Ó, eu vou chamar uma imagem de um carro também bem procurado, que é a oferta da hora. A oferta da hora. É um Gol 1.695, certo? Que nós estamos pedindo R$ 8.900. A oferta da hora vai embora daqui a pouco. R$ 8.900. Tem também toda a família Blazer, a pronta entrega pra você, de segunda a sexta, das 8 às 20, sábado até às 20 horas, domingo até às 18. Avenida Caminho do Mar, 2.227, telefone. 4.5-5-8-1-0-0. Tem também a Avenida Professor Luiz Inácio em Amelo, 4.001, telefone. 6100-6100. Vem pra cá. Via Mar.